Ó, 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 ó Eu vim aqui pra Sampa pra curtir uma balada No meio do evento, arrumei uma namorada Ela falou, tu mora onde? Eu falei, mulher, tu quer saber? Quer foder na Zona Sul ou foder na Zona Leste? Quer foder na Zona Sul ou foder na Zona Leste? Tu quer a zona oeste, ou quer fuder na baixada Tu quer a zona oeste, ou quer fuder na baixada Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mancada Tu quer a zona oeste, ou quer fuder na baixada Tu quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Para de mancada Tu quer a zona oeste, ou quer fuder na baixada Cachorrão, cachorrão, ô cachorrão Olha só o papo do magrinho, ó, é uma satisfação Tu conhece o MC Max, o famoso cachorrão, o barulho é muito doido Não, ó, não peca a linha, é o cachorrão que fala as mulheres peda Tu quer saber, quer saber, não peca a linha Quer fuder na zona sul ou fuder na zona leste? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder Quer fuder na zona sul ou tu quer a zona oeste? Quer fuder na zona sul ou tu quer a zona oeste ou quer fuder na baixada? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, tu quer saber, quer fuder, quer fuder, quer fuder Tu quer saber, quer fuder, quer fuder, quer fuder Tu quer saber, tu quer quem, tu quer, tu quer, tu quer quem Tu quer quem? Tu está quem? Tu quer, tu quer, tu quer quem? Quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder Tchau, tchau, tchau